A polícia estourou um cativeiro e prendeu três pessoas suspeitas de sequestrar dois vetinamitas. O grupo de ações táticas especiais resgatou dois homens de nacionalidade vetinamita, supostamente vítimas de um sequestro, na tarde da última segunda-feira, dia 4 de novembro, em uma casa utilizada como cativeiro no bairro Picumã. De acordo com fontes ouvidas, as vítimas estariam na casa desde o último domingo, dia 3 de novembro, e teriam feito dois milhões em transferências bancárias. Ainda não se sabe a identificação das vítimas e nenhum motivo de estarem no Brasil. Uma mulher que mora próxima ao local, com torto e ouvido barulhos vindo da casa, como se alguém estivesse sendo arremessada na parede e choros. Para resgatar as vítimas, os policiais tiveram que arrombar o imóvel. Após serem libertadas, as vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Roraima. A casa estava revirada com vários maços de cigarros e produtos de higiene pessoal, facas e entre outros objetos. Duas marmitas com comida também estavam no local, que segundo a informação, que seriam utilizadas para alimentar as possíveis vítimas. Carlos Oliveira, para o Hora da Verdade, Roraima.